Então pessoal, a gente estamos aqui em São Roque, precisamente aqui no mirante de São Roque, está vendo? A Jubinha está ali atrás, não sei se dá pra ver, a GoPro não mostra, está nesse mirante aqui, mas a gente teve que parar, porque o negócio aqui é bonito demais, estamos aqui nesse mirante aqui, fizeram esse negócio de grama aqui, a GoPro não vai mostrar, mas você vê aí no fundo, é muito bonito, ali tem um falcão voando ali, e olha, se nós formos lá, é naquele morro ali, e se a gente demorar mais, o teto já está baixando de novo, daqui ali, agora é pertinho, é só dar uma rota, então, fazenda, o aerobelo fica aqui, o clube aerobelo ali, tem treinamento de drone, é muito lindo ali dentro, meu Deus do céu, que lugar lindo, um dos lugares mais lindos que eu já passei, a estrada da portaria fica perto do castelo, sobe, mas você vai parando assim, uma coisa mais linda, o dono, ele deu uma melhorada no local, então é isso, o lugar aqui, esse vale aí, é muito bonito, meu Deus do céu, que lugar bonito, porque a gente tem que parar, já era pra estar chegando lá no pico do Sabó, é isso, está no pico do Sabó, tá bom, e as fotos aqui, é de origem do Jubinho, o Jubinho é o responsável pelas fotos, tá bom, ele vai tirar, vai tirar as fotos, depois eu jogo lá no canal, pra vocês, um abraço, eu acho que vai ficar assim um bom tempo ainda, mas nós vamos voltar com chuva, você vai ver, estradinha de terra, esse cara nunca fez estrada de terra, é a primeira vez comigo, né? Primeira vez, é, comigo é, né? Esse carro aqui tem várias mulheres, eu sou uma das mulheres dele, né? Os amores dele, né? Mulheres não, amores, e aí é, forçou, os amores, vindo aqui na época de pandemia, inventaram essa pandemia aí, né? Pra lascar com os outros, então é isso, daqui a pouco eu volto. Jubinho, vai lá um pouquinho só, estamos aqui ó, nós vamos subir agora a caminhada, não sei se eu vou aguentar por causa do joelho, mas está eu e o Jubinho aqui, o Jubinho não aguenta, né? Sobe até com uma perna só, vamos lá subindo, pessoal, olha como é que é a subida aí, ó, o objetivo é ele lá, ó, o objetivo, tá bom? Agora vamos subindo aí pra ver. Nós não somos o único aí lá, porque tô vendo aí, ó, esse morro aqui serve de fazer orações, o pessoal da religião sobe, bastante. Esse trecho. Chuva, tá chuva pra todo lado, todo lado tá chovendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá indo embora o caralho, ele tá acertando o carro, tá ajeitando pra poder deixá-la. Será que ele não vai tirar umas ferramentas de lá não, viu? Hein? Pensa só, se for pensar, vamos lá, vamos lá. Vou ficar olhando daqui, né, cara? O aerobelo fica aqui, ó, é que a GoPro não mostra, é o clube aerobelo, ó, já comemos, sei lá. O telhadinho laranja, o telhadinho laranja é o único, né, ali é muito lindo, cara, muito lindo, meu Deus do céu. Aqui, ó, aqui é, nós estamos aqui entre Sorocaba e São Roque, né, Sorocaba tá aqui pra trás da câmera, aí pra frente, né, aí pra frente, né. São Roque, né, São Roque é muito turística, né, o aerobelo fica aqui, ó, é que a GoPro não mostra, é o clube aerobelo, ó, já comemos, sei lá. O telhadinho laranja é o único, né, ali é muito lindo, cara, muito lindo, meu Deus do céu. Aqui, é, nós estamos aqui entre Sorocaba e São Roque, né, Sorocaba tá aqui pra trás da câmera, né, aí pra frente é... Tem tudo, um monte de cisalha aí pra frente, aí, São Roque é muito turística, né, nós estamos aqui no lugar sagrado de Deus, as pessoas sobem aqui pra fazer um agradecimento, um voto de conhecimento da existência de Deus. Esse senhor aqui é um deles, ó, é um jovem, ó, o senhor Levi. Manda um abraço pros meus inscritos aí, Márcio Jubilão. Um abraço, pô. É pra quem? Pros inscritos do Márcio Jubilão. Não, Márcio Jubilão. Márcio Jubilão. Isso. Olha, que Deus abençoe vocês aí, tá? O segredo é só reconhecer ele. O restante, a vida é boa. Mas reconhece ele, tá bom? Um abraço pra vocês, do Pastor Levi. Pra navegar, ele é pastor. Eu venho pra eles, até dá um arrepio no Brasil, nós estamos aqui no, certamente no local de Deus, o verdadeiro, o verdadeiro local de Deus, cara. Você quer ir pra lá, tá bom, né? Causa até um arrepio, cara. Nós estamos falando que é pastor, o homem de Deus aqui, ó. Subir na montanha com o homem de Deus, nem pra qualquer um, não, né. Abraço a todos aí. Gente, gente, pra você que assistiu o nosso outro lado da vida, cada um, há uma dica, não tem um pé, não tem um pé, não tem um outro lado, seu próximo. Faça o bem. Se você tiver condição de doar um tratamento com o Vitador, porque lá em cima, do outro lado da vida, você vai prestar atenção. Você vai prestar atenção quem vem te buscar. Se você praticou o bem, se você fez coisas boas Se você conheceu a divindade suprema Eu estou independente de religião, tá bom? Faça o bem Porque quando você descansar, descer a sepultura Que o teu corpo depois de um minuto levitar Aí você vai saber quem vai me ir buscar Tá certo? Então eu estou só que você vá para um lado do outro Criador da vida Vá para o outro lado, seu espírito é imortal Você vai querer viver Vá para o outro lado Vá nas profundezas Vá para o outro criador Deus te abençoe, um abraço Você comentar, né? O pastor, velho Que é coisa melhor do que a gente chegar aqui De botar um pastor, velho Ah, meu Deus, Deus que é muito bom Deus te abençoe É isso aí, pessoal Nós vamos virar aqui, vamos agradecer Pelas nossas vidas, por ter chegado aqui Por esse momento E por todos vocês também Os inscritos, tá bom? Pai nosso, cristão, santificado Graças a Deus Graças a Deus Pra vocês também Nós estamos falando com vocês É isso aí Graças a Deus Isso você não vai fazer, ó Isso você não vai fazer, ó Estão quase chegando Vocês não imaginam o vento que está Está uma grandeza Está uma grandeza esse vento Uma grandeza E agora estão chegando no fim Mas não pensa você que está frio Nós estamos sentindo muito calor Devido à subida Nós temos a hora para subir e para descer aqui Aqui, gente, olha pra vocês Isso aí, ó Nós conseguimos Pelo menos chegamos aqui Aqui, gente, olha pra vocês A gente, olha pra vocês Amém. 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 Amém.